Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Palma, vocês podem me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Calma que vocês não estão no canal errado! Esse aqui ainda é o meu canal, ainda é o Gabriela Palma Turismo com muita informação para vocês sobre esse mercado que eu tanto amo compartilhar informação. Mas vamos lá, o que eu estou fazendo aqui, Gabriela? Que lugar é este, meu Deus? Este aqui é simplesmente a Casa Roberto Marinho, que está localizada aqui no Cosme Velho, que é um bairro super interessante no Rio de Janeiro, bem próximo do Trem do Corcovado. E por que eu estou aqui hoje? Porque se você ainda não viu esse vídeo, eu já falei aqui, você pode clicar aqui em cima ou aqui em cima, eu nunca sei, de uma coisa chamada visita técnica. E a visita técnica é muito importante, se você ainda não conhece o lugar. Então, hoje é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu queria não só mostrar o lugar para vocês, mas trazer informações que são importantes para vocês saberem antes de vocês trazerem o grupo de vocês. Essa vai ser uma série nova de vídeos que eu vou trazer aqui para o canal. Se vocês quiserem lugares que eu visite, mostrando para vocês como são essas visitas técnicas em determinados lugares específicos aqui no Rio de Janeiro, deixa já o seu comentário com a indicação do lugar que você quer ver. Se você acha que eu preciso fazer uma visita técnica em outro lugar do Brasil, amado, me chama que eu vou. Está tudo certo também. Então, vamos às informações sobre o espaço aqui da Casa Roberto Marinho. Esse espaço é um museu, ele foi lançado recentemente. Mas, qual é o negócio? Vocês vão precisar fazer um agendamento online. Se você quiser vir sozinho, vir com um grupo pequeno, né? Porque a gente ainda está no momento de pandemia. Mas você precisa acessar o site que eu vou deixar aqui embaixo para vocês reservarem essa quantidade de pessoas que vocês quiserem. Guia de turismo não paga. O ingresso, ele custa R$10,00. Mas se você for morador do Rio ou se o seu cliente já morar no Rio de Janeiro, paga R$5,00. Idosos, estudantes, pessoas com necessidades especiais, também pagam a metade do preço. Isso é importante frisar, porque você vai usar essa informação quando você estiver fazendo o custo do seu passeio para cá, por exemplo. O que é legal de você trazer o seu cliente aqui? Se o seu cliente gosta de atrativos culturais, fica muito interessante você trazê-lo aqui, já que a casa abriga vários acervos de arte moderna. Essa casa, como o próprio nome já diz, foi uma casa que pertenceu ao Roberto Marinho, sim, da Globo, ele mesmo. Então, foi a moradia dele aqui por muito tempo e foi aberta ao público. O acesso ao jardim é gratuito. Você não precisa pagar, mas ainda assim precisa fazer o agendamento. Aqui também, vocês vão ver que eu também vou colocar algumas imagens, tem um café. Esse café se chama Metier. E é um café muito famoso aqui no Rio de Janeiro, porque eles servem um café expresso no copinho feito de cookie. Ou seja, você toma o café e você ainda come o cookie. Mais sustentável que isso, impossível. Então, o que eu acho que é interessante vocês observarem e ficarem atentos. Atentos à programação, porque, por exemplo, hoje a gente veio aqui, mas a casa está fechada, porque eles estão mudando a exposição. Então, fiquem atentos à programação do espaço, da casa Roberto Marinho. Fiquem atentos sempre antes de trazer os seus clientes aqui para entenderem o que o espaço está oferecendo nesse momento. O espaço está totalmente otimizado para essa questão da pandemia. Então, o uso da máscara é obrigatório. Eu estou com a minha máscara bem aqui, eu só tirei para falar com vocês. Durante todo o momento que a gente estava andando no jardim, é bem seguro, tem uma segurança aqui que está sempre andando. O uso do álcool gel no café que a gente estava, tinha na nossa mesa, tem na porta de entrada, tem locker. Então, se você precisar visitar e quiser deixar a sua mochila, você pode também, seus clientes também podem. Então, eu realmente acho que esse é um espaço super interessante para vocês começarem a pensar em introduzir e fazer um roteiro como se fosse um turismo de experiência. Se você também não sabe o que é turismo de experiência, eu já falei de um vídeo aqui em cima. E é muito importante que vocês entendam que quanto mais diferente vocês fazem esses roteiros para os seus clientes, mais interessante vai ficar. Gente, uma coisa super importante que vocês precisam saber é sobre o estacionamento. A Casa Roberto Marinho, ela tem estacionamento próprio, que é esse aqui que vocês estão vendo atrás de mim. Eu acabei de perguntar para o segurança e perguntei se o estacionamento é só para carro de passeio ou se também pode ser para van e micro-ônibus. E ele disse que sim. Então, se você quer trazer o seu grupo utilizando uma van ou um micro-ônibus, você pode estacionar aqui e é a melhor coisa. Gratuito, amado. Vocês não vão precisar colocar isso no custo de vocês? Olha que maravilha. Ó, então eu só estou dando dica boa para vocês, hein? Já deixou o like? Por que não deixou o like ainda do amor? Está esperando o quê? Já compartilhou esse vídeo aqui? Já se inscreveu no canal? Eu estou de olho em tudo. Sei que vocês estão vendo o vídeo e não estão inscritos. Por que deu? Se o negócio é de graça, senhor? Vamos aqui. Vamos querer que esse canal bombe para trazer mais informações para vocês. Dica da Gabi. Se você quiser trazer o seu cliente aqui e já fazer o combo, por exemplo, de Cosme Velho, você já sabe. Pode trazer os seus clientes aqui, tomar um café da manhã. O café da manhã no métier varia em torno... Falei que tem vida própria. O café da manhã no métier varia em torno de 35, começando para uma pessoa, até 92 reais, que vale para duas pessoas. Então é bem completo. Então sugestão de passeio que você pode criar. Traz o seu cliente aqui, 9 horas da manhã, agenda para eles, toma um café da manhã no métier, já conta essa história do bairro, do Cosme Velho, o que era aqui. Sai daqui e já vai direto para o trem do Corcovado, que fica bem aqui pertinho. Dá para ir caminhando. Aí você já vai reservar o seu ingresso com antecedência para o seu grupo, lembrando que guia de turismo não paga no trem do Corcovado. E já faz o combo Casa Roberto Marinho e trem do Corcovado. E aí, o que vocês acharam? Gostaram dessas dicas? Uma visita técnica que eu vim aqui para você. Se você vier para cá, já sabe, me marca lá no Instagram dizendo que viu a dica, que seguiu, que veio, que tomou um café. Ou até que você seguiu a minha sugestão e trouxe seus clientes aqui na Casa Roberto Marinho e também levou para o trem do Corcovado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Já sabe, já deixa o like do amor, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!